Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane e nós estamos na aula de Matemática, na aula 66. Vamos lá separar o nosso material? Você vai precisar de caderno, lápis e borracha. Hoje, especialmente para a nossa aula, você vai precisar de três folhas sulfite e também de materiais de contagem. Eu vou dar um tempo para você separar esse material e eu já volto. Eu vou dar um tempo para você separar esse material e eu já volto. Eu vou dar um tempo para você separar esse material e eu já volto. Eu vou dar um tempo para você separar esse material. Eu vou dar um tempo para você separar esse material e eu já volto. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai utilizar as suas folhas sulfite. Lembra que eu pedi pra você separar três folhas? Eu vou ensinar então você como em casa você vai fazer. Pegue agora lá as suas três folhas. E preste bem atenção como que eu vou dobrar estas folhas, tá? Primeira folhinha, você vai dobrar ao meio. Assim como a gente tinha feito na última aula. Olha só, dividi ela ao meio e novamente você vai dobrar. Então, você vai dobrar duas vezes. Bem dobradinho, apoia lá na mesa ou em uma superfície mais durinha. Veja que quando você abrir, vai ter quatro divisões. Mas nós só precisamos de três. Então, o que eu aqui vou fazer? Eu vou recortar uma parte e vou descartar. Mas você, se você não tiver tesoura fácil, você pode riscar, né? Passa alguns riscos aqui e não usa essa parte. Ou simplesmente dobra pra trás, porque nós vamos precisar só de três. Tá bom? Eu vou riscar aqui enquanto você faz a sua dobradura aí em casa, tá? Vou fazer um risco aqui pra você entender quantas partes nós vamos dividir a nossa primeira folha. Então, eu dividi em quatro, mas eu só preciso de três espaços. Então, dobra e eu vou recortar aqui, tá? Porque eu tenho fácil uma tesoura, você não precisa. Vai, então, dobrando aí que eu vou recortando aqui. Quase terminando. Pronto. Olha só. Então, é isso que eu preciso. Que você faça uma dobradura e só fique três partes. Então, essa foi a primeira folha, certo? Vamos pra agora, pra segunda. A segunda folha, você vai fazer a mesma coisa. Dobra uma vez. Vamos lá. Tô dobrando aqui. E mais uma vez. Já são duas vezes. E mais uma vez. Então, no total, você vai fazer três dobraduras na sua folha. Ok? Quando você abrir a sua folha, vai ter... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas eu preciso só de cinco. Então, eu vou recortar três. Mas você pode dobrar, ó. Fica mais fácil se você só dobrar e deixar assim, com cinco. Tá bom? Eu vou riscar aqui, pra você enxergar bem aí na sua casa. Enquanto isso, você vai dobrando, tá bom? Deixa eu, então, marcar aqui os cinco espaços. Vamos lá. Você vai dobrando. Ou você pode também pegar essa folha e também ir fazendo traços do jeito que eu estou fazendo aqui. Faça quatro traços desse aqui. Se você fizer quatro traços, você vai criar cinco espaços. Olha só como é verdade. Um, dois, três, quatro traços. E um, dois, três, quatro, cinco espaços. Tá bom? Pra dar um tempo de você fazer a sua dobradura, eu vou recortando a minha aqui. Tá bom? Deixa eu recortar. Enquanto isso, você vai fazendo com cuidado. Eu preferi fazer com folhas do que fazer com os discos redondos. É mais fácil de fazer dobradura assim, do que fazer daquele outro jeito ali com discos, né? Então, veja. Terminei. Cinco espaços, essa é a segunda folha, tá? Mas, nós precisamos fazer mais uma pra terceira folha. Pegue lá a sua terceira folha e dobre três vezes novamente. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E do mesmo jeito, tem mais espaços do que eu preciso. Eu só vou precisar de cinco de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas três aqui que eu não vou usar. Como eu tinha falado antes, você não precisa cortar. Risca, dobra. Vou descartar essa folha. Olha só. Cinco espaços. Vou traçar novamente. Mas, aí, como eu vou fazer esse... Eu vou fazer das cinco espaços, né? Mas, eu preciso de dez espaços agora. Como será que eu faço pra de cinco eu transformar em dez? Você tem alguma ideia? Como que eu faço aqui, ó? Eu preciso de dez espaços, mas eu só tenho cinco. Eu tive uma ideia. Eu vou dobrar de novo. Vou dobrar o meio aqui, ó. Mas, nesse sentido agora, ó. Dobrei, tá? Apoia lá na mesa. Dobra. E quando eu dobrar... Vai aparecer dez agora. Vai tá menorzinho, mas vai ter dez. Então, é isso que você precisa fazer em casa. Faça essas dobraduras. Porque... É nesses espaçosinhos que nós vamos colocar as nossas tampinhas. Ou, no seu caso, qualquer outro material de contagem que você separou. Tá bom? Então, as três folhas estão aqui já separadas. E vamos, então, começar os nossos probleminhas. Quem é que vai ajudar a gente a fazer os problemas? Nesse caso aqui. O próprio Gildo. Nós vamos continuar a história do Gildo, fazendo agora problematizações envolvendo terça parte, quinta parte e décima parte. Tudo bem? Vamos ver lá na tela a animação dos discos divididos, né? Terça parte, quinta parte e décima parte. Sendo o primeiro disco, nós dividimos em três partes. Por isso, terça. Terça tem a ver com três. Terça-feira é o terceiro dia da semana. É só pra você lembrar, né? Terça tem a ver com três. Divisão por três, nesse caso aqui, tá? Quinta. Quinta-feira, por exemplo. É o quinto dia da semana. Nesse caso aqui, nós dividimos o disco em cinco partes. Ou a folha em cinco partes. E vamos pegar a quinta parte, qualquer uma delas. E a décima parte. Ou seja, a gente dividiu em dez partes. Assim como eu fiz aqui na folha também. E vamos pegar uma. Ok? Vamos em frente, então? Gildo coleciona figurinhas e tem trinta repetidas. Ele planeja dar a terça parte das repetidas para Paulo. Quantas ele pretende dar? Bom, primeira coisa, a gente tem que identificar quantas são as figurinhas no total. São trinta. Dessas trinta, ele vai tirar a terça parte. Ou seja, ele vai dividir por isso, por três. E depois que ele dividir por três, o que ele vai fazer? Ele vai dar para o amigo dele, para o Paulo. Olha o Gildo aqui e o Paulo aqui. O Paulo vai ganhar a terça parte. Ele não vai fazer isso ainda. Ele pretende. Então, ele está tentando ver quantas são. Quantas figurinhas são. Para isso, a gente tem que fazer essa divisão. Agora, você vai lá no seu material e pega trinta pecinhas de alguma coisa. Ou a sua tampinha, ou os seus palitos, ou qualquer outra coisa que você separou. Eu vou pegar o meu material aqui. Eu já separei as minhas trinta tampinhas. Que para mim é mais fácil utilizar tampinhas, tá? Já tenho elas aqui contadas. E você vai me ajudar. Eu vou contando e você vai contando alto também, enquanto você separa também as suas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Já cheguei na metade. Metade de trinta é quinze. Vou continuar. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Vai contando lá as suas tampinhas, enquanto eu me organizo aqui, tá? Contou? Agora, nós vamos fazer a distribuição. Como é que nós vamos distribuir? Nós temos as trinta tampinhas e temos que descobrir qual é a terça parte. Ou seja, vamos distribuir o trinta por três. Vamos então ver aqui na animação. Olha só, nós temos então as trinta tampinhas, temos uma folha dividida em três partes e a divisão de trinta por três. Agora, junto comigo, igual na última aula, você vai pegar cada tampinha e vai distribuir na primeira folha. Aquela folha que está separada em três. Combinado? Eu vou fazer aqui e você faz na sua casa. Eu vou distribuir uma a uma. As trinta tampinhas, tá? Já distribuí uma, duas, três pra cada uma. Quatro pra cada uma. Cinco pra cada uma. Não vou falar o resto, porque depois a gente vai contar quantas eu no total. Separando. As minhas folhas aqui são grandes. Eu imagino que se você está usando tampinhas, vai até faltar espaço. Mas o importante é que você entenda que você tem que dividir as trinta tampinhas em três partes. Ok? E o que é a terça parte? É uma dessas três divisões aqui que nós fizemos. Uma desses três espaços. Vamos contar quantos tem em cada uma? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui tem dez. Preciso contar novamente pra descobrir quanto tem aqui e quanto tem aqui? Não. Eu fiz uma distribuição igual. Então, todos eles têm dez. Então, agora nós vamos ver ali a divisão. Veja lá na tela se foi mesmo o que você fez. Vamos pegar as tampinhas. Distribuir nos três espaços. E vamos contar. Conta comigo lá na tela. Põe o dedinho lá e conta. No primeiro espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente sabe que tem dez nas três partes. Então, nós dizemos que a terça parte de trinta, que é dividir trinta por três, vai dar dez. Eu poderia ter escolhido essa, eu poderia ter escolhido essa, qualquer uma dessas partes, eu considero como sendo a terça parte de trinta. Tudo bem? Então, até aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos o total de figurinhas, que eram trinta, dividimos em três partes e deu dez pra cada uma. Mas, o Gildo não parou por aí. Aqui, ele pretende, então, dar dez figurinhas pro Paulo, só que ele ainda tem outros amigos que ele quer distribuir as figurinhas dele. Ele tem planos de, para o gato, que é um outro amigo, ele vai dar a quinta parte do total de figurinhas que ele tem. A quinta parte. O que eu tenho que fazer com a quantidade total que ele ainda tem? Porque ele só está planejando dar as figurinhas, ele ainda não deu. Então, pega essas trinta figurinhas e divida por um número. Bom, se eu estou falando a quinta parte, eu vou dividir por qual número? Vou dividir por? Isso mesmo, vou dividir por cinco. Olha lá. Então, nós temos a quinta parte de trinta, é a mesma coisa que dividir trinta por cinco. Vamos fazer isso? Pegue lá as suas trinta pecinhas agora e vai usar a segunda folha. Aquela folha que está dividido em cinco. Essa aqui. Juntamente comigo, vai lá. Vamos distribuir igualmente nos cinco espaços as trinta tampinhas que nós temos. Ou os trinta palitos, né? Ou qualquer outro material que você tenha aí. Cuide para dividir igualmente. Estou quase terminando a distribuição. Quase terminando. Estou bem rápida, né? A gente já fez isso na última aula, então eu estou bem esperta já. Olha, eu fiz a distribuição das trinta tampinhas nos cinco espaços. E qual é o próximo passo? Nós vamos contar quanto deu em cada espaço. Contando um só, a gente já sabe quanto deu em todas, porque a gente distribuiu igualmente, né? Vamos contar? Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tem seis aqui, seis aqui também, aqui, aqui e aqui. É uma distribuição igual. Então, quando nós dizemos quinta parte de trinta, que é trinta divididos por cinco, nós temos quanto? Nós temos seis. Olha lá. Seis, seis também, seis também, seis e seis. Mas eu só quero a quinta parte, ou seja, uma dessas partes. Posso pegar qualquer uma? Posso pegar essa? Posso pegar essa? É a mesma quantidade, né? Eu não posso pegar tudo. Não posso pegar duas, porque eu só quero a quinta parte, uma delas. Então, eu optei por pegar essa primeira aqui, que é a mesma quantidade em todas. Ou seja, trinta divididos por cinco é seis. Ou então, a quinta parte de trinta é seis. Até aqui vocês entenderam? Vamos em frente agora. Por quê? Porque o Gildo ainda está planejando a distribuição das figurinhas dele. Ele já pensou em distribuir a terça parte, a quinta parte, e agora vai ter mais um amiguinho dele que vai receber uma outra quantidade. Então, para o Gato, ele vai dar seis figurinhas, tá? Mas ele tem um coração enorme, ele quer distribuir mais ainda. E a amiguinha dele, a Barata, também vai receber. Mas quanto que a Barata vai receber? Vou ler para vocês, prestem atenção. Gildo tem um coração enorme. E do total de suas figurinhas, planeja dar a décima parte. Para quem? Para a Barata. Quantas figurinhas ele pretende dar? Bom, ele ainda não deu para ninguém, assim, as figurinhas, né? Ainda tem as trinta. É um planejamento. Então, vamos ver se das trinta, quanto é a décima parte? Bom, se a terça parte eu dividia por três, a quinta parte eu dividia por cinco. Quando eu falo que eu quero a décima parte, eu vou dividir por qual número? Por? Por dez. Vamos ver? Olha só, a décima parte de trinta é o mesmo que trinta divididos por dez. Agora, então, você vai pegar a sua outra folha. Aquela lá está dividida em dez. E vai fazer a mesma coisa. Vai pegar as trinta tampinhas, distribuir nos dez espaços de forma igualitária. Todo mundo recebe a mesma quantidade. Eu vou fazer aqui e você vai fazer aí em casa, tá bom? Vou distribuindo aqui, organizando. Um para cada um. E você faz a mesma coisa. O seu tempo. Vai fazendo aí. Quase acabando. Não, não estou, não. Não estou quase acabando ainda. Faça do seu jeitinho. E eu vou distribuindo aqui. Opa! Agora sim eu tô terminando. Pronto. E eu terminei. Você terminou? As trinta tampinhas agora distribuídas em dez espaços. Sendo que em cada um deles vai a mesma quantidade. Observe o que você fez e conte quantas tampinhas tem em cada espaço. Eu vou contar aqui. Um, dois, três. Aqui tem a mesma coisa. Três também. Três também. Todos eles têm três. Você fez certinho? Deu três também? Vamos ver lá na animação. Se foi três mesmo. Três no primeiro espaço. No segundo. No terceiro. No quarto. No quinto. Em todos eles vai ficar três também. E como eu quero a décima parte, não quer dizer que é esse décimo espaço aqui. Não é que eu tenho que pegar esse aqui. Não é isso. Lembra que eu já falei isso na última aula? A décima parte significa você dividir algo em dez e pegar uma dessas partes. Então, eu posso pegar essa aqui. Posso pegar essa. É sempre a mesma, mas só pode pegar uma delas. Tá bom? Porque é a mesma quantidade. Quanto que vai dar aqui, então? Onde nós vamos colocar o três? É ali, ó. Primeiro, eu escolhi uma das partes aleatórias. Pode ser qualquer uma delas. E o três nós vamos colocar nesse lugar aqui. Que é o resultado dessa divisão. Então, teve alguma sobra? Ficou alguém de fora, alguma tampinha assim ser distribuída? Nesse caso, não ficou. Então, o resto aqui é zero. Por isso, esse zero nessa posição, ó. Porque não sobrou nada. Se tivesse alguma sobra, a gente colocaria o resultado aqui dessa sobra. Tudo bem? Então, Gildo pretende dar para a barata três figurinhas. Mas, depois que ele entendeu quantas figurinhas ele pretende dar para cada amigo, ele ficou confuso. Será que terá a quantidade necessária para todos? Porque você se lembra que nós dividimos em três partes, em cinco partes, em dez partes. Mas, a gente pegava só uma dessas partes. Será que não foi todas já as tampinhas deles? Vamos conferir? Vai faltar? Será alguma figurinha? Não sei. Vamos ver. Acompanha lá na tela como que ficou, então, os três casos juntos para a gente comparar. Terça parte de 30, que é aquela parte que vai para o Paulo. Paulo, quando nós fizemos a distribuição, né, o disco está dividido em três, ficou dez tampinhas, dez figurinhas para cada um. Mas, a gente só quer a terça parte, ou seja, uma das partes. Então, dez figurinhas vai para o Paulo. Daquele total de 30. E aí, o gato também recebeu, só que o gato vai receber um pouquinho menos. Mesmo que sendo a quinta parte, a quinta parte quer dizer que foi dividida em cinco partes. Perceba que só olhando a gente já vê que vai ser menos, né? Até pelo desenho já dá para ver que vai ser menos que dez. Quanto será que foi? Você se lembra? Foi seis para cada um. A gente fez essa distribuição, né? Mas, nós só queremos um deles, que é seis. Lembram disso? Bom, já deu dez para o Paulo, já deu seis para o gato. Quanto que dá dez mais seis? Dez mais seis. Vai pensando lá. Mas, não acabou ainda. Lembram que a barata também vai receber? Ela vai receber a décima parte, que foi essa última distribuição que nós fizemos. Quanto deu mesmo para cada parte? Isso mesmo. Deu três para cada parte. Juntando todas as partes, voltaria no trinta, né? Esse é o três agora que a gente vai selecionar, porque é a quantidade que a barata vai receber. Veja que ela, ela é pequenininha, então ela vai levar menos cartas. Talvez pelo peso, não sei. É muita carta, ela nem consegue carregar, né? Então, ela vai ficar com três cartinhas só. Mas, acabou a distribuição do Gildo. Ele tinha trinta. Deu dez para o Paulo, seis para o gato, três para a barata. Será que sobrou alguma coisa? Vamos ver? Dez mais seis, mais três. Nós temos que juntar essas quantidades. E, depois que a gente juntar, a gente vai saber se sobrou ou não. Quanto dá dez mais seis, mais três? Se você não sabe fazer ainda, faça com o material que você tem em casa. Eu vou fazer com tampinha aqui, tá? Vou separar aqui, ó. Vou tirar essa folha. Vou separar dez tampinhas. Conta comigo lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, essa é a quantidade que o Paulo vai ganhar. Quanto o gato vai ganhar? Seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E a quantidade que a barata vai receber? Uma, duas, três. Então, nós temos que juntar tudo isso. Mas, eu te pergunto. O que é isso aqui? Isso aqui é o que sobrou. Quanto será que é? Não sei ainda. Vamos ver quanto deu no total aqui? Conta comigo lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove. Então, dezenove é o total de figurinhas que ele vai distribuir. Mas, ainda sobrou. Quanto é que sobrou? É só olhar aqui o que tá aqui na mesa sobrando. Vamos contar quantas são? Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, essa quantidade é a quantidade que sobrou de tudo que ele distribuiu. Então, Gildo ficou muito feliz, pois ele vai conseguir presentear os amigos e ainda sobraram figurinhas. Quantas sobraram? A gente acabou de ver. Como é que a gente registra isso, então, né? Trinta, que é o total que ele tinha. Tira aquelas dezenove que ele já distribuiu. E aí, a gente chega no resultado do quanto ainda falta. Se ele quiser guardar essas figurinhas repetidas, ele guarda. Se ele quiser distribuir pra outros amiguinhos, ele distribui. Mas, o fato é que sobraram onze figurinhas para o Gildo. Vamos pro próximo? Gildo, às vezes, ainda tem pesadelos com bexigas. Você lembra na história que ele acabou superando o medo que ele tinha de bexigas? Mas, às vezes, ele ainda sonha com elas. Ele tem alguns pesadelos, né? Ele sonhou esses dias com quinze bexigas. E elas estavam amarradas em cordões. Gildo a segurou firme e saiu voando. Lá no alto, as bexigas bateram nas árvores. Olha as árvores lá. E ele, morrendo de medo de cair, contou que a terça parte delas estourou. Quantas estouraram? Vamos ver ele subindo? Presta atenção. Olha, ela subindo, passou pelas árvores e elas tocaram nas árvores e algumas estouraram. Quantas estouraram? Não sei. A gente vai calcular isso agora. É a terça parte. Mas, a terça parte de qual quantidade? A terça parte de quinze do total. Então, agora, eu acho que pra você em casa vai ficar difícil você separar quinze de uma forma mais rápida. Então, eu já deixei tudo pronto. Acompanha comigo pra ver se você entendeu o que nós precisamos fazer nessa atividade. Nós vamos dividir quinze tampinhas ou quinze bexigas em três partes. Ou seja, terça parte. Vou lá dividir. Você pode me acompanhar. Perceba que eu estou distribuindo igualmente quinze em três espaços. Quanto será que vai dar em cada um? Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E você já sabe que aqui também tem cinco e aqui também tem cinco. No caso do nosso problema, do probleminha do Gildo, a terça parte dessa quantidade estourou. Então, nós acabamos de descobrir que das quinze que ele tinha, uma, duas, três, quatro, cinco estourou. Então, vamos ver lá na tela. Terça parte de quinze é o mesmo que eu dividir quinze por três. E nós vimos que dava cinco em cada espaço. Então, a terça parte de quinze é cinco. Posso pegar qualquer uma delas. Se ele tivesse perguntado quantas sobraram, é só você eliminar uma delas e contar o que sobrou. Nesse caso aqui, sobraram dez. Pode contar. Cinco mais cinco. Estouraram, então, cinco bexigas. Agora, de olho lá na tela, que nós vamos fazer todas as etapas que nós fizemos aqui. Mas, você vai acompanhando o raciocínio, tá? A turma de Gildo possui vinte estudantes. A professora deu uma tarefa para eles, separou eles em grupo. E qual foi a tarefa? O primeiro grupo, que era a quinta parte, tinha que produzir um cartaz. E esse cartaz era sobre o meio ambiente. A décima parte de toda a turma ia produzir um poema sobre esse mesmo tema. Mas, ainda tinha outras crianças que sobraram, né? O restante da turma. O que eles iam fazer? Eles iam produzir um jogo. Então, vamos voltar. Temos vinte estudantes. Vamos ter que descobrir a quinta parte de vinte. A décima parte de vinte. E quanto vai restar da turma. Vamos lá? Organizadinho, então, lá na tela. Cartaz. Quinta parte de vinte. Quinta parte de uma quantidade é dividir essa quantidade em cinco partes. Quando a gente divide vinte em cinco partes, vai ficar quatro para cada um. Então, são quatro estudantes que vão fazer o cartaz. Continuando. Para fazer o poema, a professora pediu para a décima parte dos estudantes fazerem. Mas, a décima parte é vinte divididos por dez. Se nós fizermos essa distribuição, vai dar dois estudantes em cada espaço. Ou seja, a décima parte corresponde a dois estudantes. Dois estudantes vão fazer o poema. E, para finalizar, nós temos que saber agora quantos estudantes vão fazer o jogo. Porque é todo o restante. Então, aqui, nós fizemos quatro mais dois. Juntando esses dois aqui, é o cartaz e o poema. Só falta saber quem vai fazer o jogo. Para isso, o que eu faço? Seis já tem as tarefas deles lá para fazer. Que é o cartaz e o poema. Mas, o restante que vai fazer o jogo, quantos são? Bom, aí, eu vou pegar do total, que são vinte. Vou tirar os seis, que já vão fazer essas duas outras atividades. E o que sobrar vai ser a quantidade que vai fazer o jogo. Que, nesse caso aqui, são quatorze. Entenderam? Então, nós chegamos ao final de mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham conseguido fazer essas distribuições aqui. Eu fico bem feliz de você estar comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, estudantes!